E o Israel tem mais informações pra gente a respeito de ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Israel, é com você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, é um ciclo vicioso, né? Os furtos acabam aí alimentando o tráfico de drogas. E na tarde de ontem, na rua Coronel Cacildo Arantes, esquina com a rua Misael Garcia, lá no bairro Paranapungá, um homem de 32 anos foi preso por porte de drogas para o consumo pessoal. De acordo com o boletim de ocorrência, né, duas equipes da Polícia Civil estavam em fiscalização ali naquela região. Uma equipe do segundo DP, da Delegacia de Polícia Civil, e também do SIG, a Sessão de Investigações Gerais, estavam ali em rondas no bairro Paranapungá, quando avistaram este homem de 32 anos, parado em frente a uma residência, né? E aí, quando ele percebeu a chegada aí das viaturas da polícia, ele acabou tentando se desfazer de alguns objetos, chamando, é claro, a atenção dos policiais. Ele foi abordado e com ele foi encontrado aí quatro pedras, né, de crack. Ele foi preso e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Ana, daqui a pouco eu volto com mais ocorrências policiais, inclusive, Ana, estupro de uma criança que ocorreu na cidade de Ribas do Rio Pardo.